O amor da verdade é o nosso, da verdade é o nosso, da verdade é o nosso, da verdade é o nosso. Sejam bem-vindos ao canal de Bolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, está entrando no ar a nossa primeira edição, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, dedo no like, que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Hoje tem Jogo do Vascão e falando em Jogo do Vascão, você já baixou o aplicativo da OneFootball? Não, ele é 100% gratuito, nele você consegue assistir ao vivo e de graça. Jogos do Campeonato Alemão, além de ver classificações de campeonatos, tabelas, notícias do futebol brasileiro, sul-americano, europeu, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração, você vai lá, marca o Vascão e ganha toda a notícia do Gigantão da Colina, o aplicativo que manda a notificação na tela do seu celular. E, cara, como eu sempre digo, o OneFootball é um dos aplicativos mais baixados do mundo de futebol e quem baixa não consegue mais ver sem não. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, vamos começar o vídeo aí falando um pouquinho sobre a questão do volante André Santos. O André foi vendido recentemente do Vasco para o Chelsea, o jogador está indo muito bem, é um dos grandes destaques aí da seleção brasileira sub-20 no sul-americano, e ele está no processo de conseguir o seu visto de trabalho ainda na Inglaterra. Caso ele não consiga, ele deve ser emprestado pelo Chelsea para uma outra equipe aqui do Brasil mesmo, tá bom? Bom, eu vou trazer para vocês uma informação importante dada pelo jornalista Bruno Andrade da UOL a respeito disso. Eu queria só complementar um pouquinho aqui a informação dele. Mas o Bruno apurou o seguinte, André Santos não tem ainda o work permit para jogar no Chelsea. Os Blues acreditam que a presença no sul-americano pode servir para atingir a pontuação necessária. Mas, se isso não acontecer, o jogador vai ser emprestado para o Brasil. E aqui, ele dá uma informação dele, e a gente tem que respeitar a informação do colega, para um representante na Libertadores, ou seja, um clube brasileiro que joga a Libertadores. Fortaleza e Atlético Mineiro, que estão na fase eliminatória. Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense, fase de grupos. Podem almejar o empréstimo de André Santos. Isso, claro, se o jogador não conseguir o work permit por meio apenas da presença no sul-americano. A informação está correta no que tange a questão do vício de trabalho dele. Ele vai tentar atingir na pontuação pelo sul-americano para conseguir o vício de trabalho. Se não, vai ter que ser mais para frente, na próxima janela. E aí, ele seria emprestado ao Brasil. Só discordo que o André toparia ser emprestado para uma equipe de Libertadores. Talvez, na cabeça dos Blues, vamos botar ele num time que está jogando competição mais importante, para ele madurar mais. É curtinho e ele vem para cá já. Mas eu acredito, o André, por toda a relação e a afetividade que ele tem com o Vasco, ele não vai topar. Não deu para viajar? Deixa eu continuar no Vasco, então. E aí, acabou, conseguiu a liberação, eu vou para Londres. Beleza? Só faço um outro parêntese aqui. Se acontecer isso, eu torço para que saia o vício de trabalho, o garoto vá seguir, ele vai jogar na Inglaterra. Mas caso isso não aconteça, ele precise ficar no Brasil e esse clube seja o Vasco. Eu não vejo com tão bons olhos. Vou explicar o porquê. O período seria curto e, de uma certa forma, o Vasco está montando o seu grupo. Então, é importante a gente começar a entrosar e a desenvolver um time que a gente possa contar. E isso até do, por exemplo, do Nenê. O Nenê vai jogar com o Vasco a temporada inteira? Vai. Ah, então beleza. Então vamos ver onde encaixa o Nenê no banco, que é um time titular. O Nenê vai ficar só até o estadual? Então, pô, deixa ele um pouco mais de lado. Vamos forçar um pouco mais o Alex Teixeira. O Nenê entra num segundo tempo. Um jogo, de repente, com o Alex cansado, eu ponho ele até chegar esse jogador por dentro, o tal do camisa 10. Mas, então, é isso que eu penso mesmo vale pro Andrei. Ele vai tomar a vaga de um jogador que o Vasco tá pra contratar, inclusive, que o Andrei hoje vem jogando mais de primeiro volante. E, daqui a pouquinho, ele tá indo embora. Então, ele esquentaria a vaga de alguém. Aí, quando ele sai, você tem que ir de novo, botar o jogador, começar a dar ritmo. Enfim, então é a minha opinião em linhas gerais a respeito do tema. Tá bom? Agora, vamos virar a chave, cara, que eu falei isso pra vocês ontem aqui no canal e a torcida do Vasco fez uma festa incrível lá em Brasília. Eu vou deixar com vocês a galera que cercou lá o hotel onde a delegação do Vasco tava e fez aquela baita festa. Primeiro, eu vou deixar passando algumas imagens aí dos torcedores, segurando as suas bandeiras, tirando foto com alguns atletas. Muito legal a festa que o Vasco fez. Pedro Raul, Nenê, Orediano, Alex Teixeira, tava na lista ali dos jogadores mais badalados e mais acariados pela torcida. E o Nenê não tem jeito, cara. Ele é showman, ele é carismático, ele vale o povão. Ele gosta da resenha. Então, eu vou deixar com vocês. Primeiro, a torcida ali cantando algumas músicas do Vasco. E logo na sequência, os jogadores tratando a torcida. E vocês vão ver o Nenê dando maior atenção pras criancinhas. Quando ele veio, viu as crianças, ele já meteu um aviãozinho assim, foi, chamou outro garoto que estava mais tímido, apertou a mãozinha dele. Nenê é incrível, cara. Confere aí. E coração, escuta a mãozinha, escuta a mãozinha, escuta a mãozinha. E aí E aí E aí E aí É, toca aí, então. É, toca aí, então. É, toca aí, então. E o Vasco lançou uma campanha aí, hashtag próximos 100 anos. Tá incrível, cara. O vídeo, inclusive, tá lá no nosso Instagram, você pode conferir. Não vou colocar aqui pra não dar direito autoral, tem uma musiquinha no fundo. Mas vou ler um pouco aí do que o Vasco colocou sobre essa campanha no seu site oficial. Em 1923, iniciamos a luta contra o preconceito aos camisas negras. E escrevemos em nossa história alguns dos valores mais importantes que todo o Cruz Maltino carrega no peito. A luta pelo respeito, igualdade e inclusão em todas as esferas. Após 100 anos de luta, queremos reafirmar nosso compromisso dentro e fora do campo. Para os próximos 100 anos, que é a hashtag que o Vasco está utilizando, vamos juntos nos fortalecer em nossa batalha ao preconceito social e de classes, mas também escolher outros assuntos tão importantes quanto para nos engajar. O Vasco é um verdadeiro clube do povo e, por isso, não pode se limitar a atuar apenas dentro das quatro linhas. Queremos lutar por uma sociedade mais justa, que todos possam ter acesso ao futebol e também acesso aos direitos básicos. Por isso, o Vasco da Gama convoca a sua torcida para juntos escrevermos as próximas páginas da história mais bonita do futebol. Acesse e envie sugestões no link abaixo. Depois vocês dão uma olhadinha, vão lá no site oficial do Vasco e vocês vão poder, por esse link, mandar as sugestões. Eu estou olhando aqui a matéria, mas quem quiser participar mesmo dando sugestão, vai lá no site que o link vai estar lá. Tá bom? Nosso objetivo é conhecer novos assuntos e temas que a torcida gostaria que os gigantes da colina se engajassem. E agora eles finalizam com próximos 100 anos. No ano do centenário da nossa luta contra o preconceito, vamos reafirmar o compromisso que nasce com todo vascaíno. Quando vestiram a nossa camisa, lembre-se de que nós somos a história. Foram as mãos calejadas e o suor de vascaínos e vascaínos que não apenas construíram juntos o nosso estádio, mas também escreveram em nossa alma o destino de lutar por um mundo mais justo. Quando olhar para a faixa em nosso peito, orgulhe-se de tudo que ela representa. Ser gigante é entender nossa paixão. Vai muito além das quatro linhas. É um ideal por igualdade em todas as esferas. É bem-vindo em nossa casa aquele que tem o Vasco no coração sem destição. Nossa Cruz de Malta é a bússola que nos mostra o nosso destino e o coragem. Olha como é que eu estou todo arrepiado, mano. Tá maluco? Falar de Vasco, da história do Vasco, essas lutas que o Vasco se envolve. O Vasco é muito grande, cara. Vai muito além. Não é só futebol. Tá maluco, mano. É o maior clube do planeta. Coragem de navegar com novos ventos sem nunca deixar de lado os nossos princípios. O futebol é a alma do povo e ele pertence a todos. No Rio, no Brasil e no mundo. Em São Januário ou no Maracanã. Lutaremos por esse ideal até o fim. O Vasco é a esperança de um amanhã melhor, que nos dá forças para lutar hoje. Construiremos este futuro juntos, lado a lado. Conquistaremos nossas vitórias como um só, dentro e fora de campo. Sem temer nada nem ninguém. Por isso, bata no peito e se orgulhe de quem somos. Estaremos juntos nos próximos 100 anos. De cabeça erguida. Para vencer a desigualdade. Quando o desafio parecer grande demais, mostre a eles que nunca estaremos sozinhos. Porque eu sou nós. Nós somos o Vasco. Tá maluco, mano? Agora até os dois, ó. Porra. Fundado em 21 de agosto de 1898. Esse é e sempre vai ser o clube de regatas baixo da gama. Minha maior paixão, meu maior orgulho. Porque até me emociono, cara. Eu sou um cara difícil de chorar, mas... Uma das poucas coisas que consegue me tirar do prumo, assim, e... E me emocionar, cara. É o Vasco e a torcida do Vasco, mano. Não tem jeito. Inclusive, São Januário agora, esse último jogo contra o Rezende. Primeira vez minha de cabine em São Januário. E tava a torcida cantando... Na barreira eu vou festejar. E cantar outra vez, hein? Zandeia chorar. E é isso, cara. Vasco é pra quem acredita. E, ó. Coloca sempre essa cruz de malta no peito com muito orgulho. Sai na rua. Porque a história igual a do Vasco não tem, não, mano. Além de campeoníssimo no futebol. Se hoje, se hoje, os negros aí jogam, arrebentam. Pelé é o maior de todos. Porque lá atrás, um clube chamado Clube de Regatas Vasco da Gama iniciou essa briga aí. Principalmente aqui no Brasil. Tamo vendo aí o que o Vinícius Júnior tá passando na Espanha. Mas, se não fosse o que o Vasco tava fazendo aqui no Brasil, talvez o Vinícius não poderia desfilar o seu talento aí pela Europa. Então é isso, galera. 1, 2, 3, futebolar, somos junto, família. E logo mais eu volto com a nossa segunda edição. Desculpa um pouco aí a emoção. Porque é o Vasco, é o gigante. E ele me emociona. Eu sempre tento não chorar. Sempre tem um maldoso que às vezes tira um pouco do contexto. Tenta fazer um meme ou alguma coisa. Mas é isso. Te amo e pra sempre vou te amar. Então, a música que eu gosto muito do Vasco diz assim. Vasco, dentre todos os amores, és o mais antigo. O Vasco é minha vida, minha história e meu primeiro amigo. Quem não me conhece, me pergunta por que eu te segui. Por que eu te amo. E eu levo a Cruz Malta no meu peito desde que eu nasci. E eu não paro, não paro não. A Cruz Malta, meu coração. Vasco da Gama, minha paixão. Essa música é mais uma aqui, ó. Que me arrepia também. É uma das minhas prediletas. Eu não tenho tatuagem no corpo, tá? Mas um dia se eu fizesse a tatuagem do Vasco, possivelmente essa frase do início dessa música estaria no meu corpo. De todos os amores que eu tive, és o mais antigo. O Vasco é minha vida, minha história. Meu primeiro amigo. É meu primeiro amigo mesmo. E é o que eu vou levar até o dia de eu morrer, né? Amizade, relacionamentos no meio da vida aí. Uns se fortalecem, outros com o tempo vão se perdendo. Mas isso aqui, irmão, é até o dia de eu morrer. Valeu, fui!